Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Piccoli, estou começando aqui mais um vídeo para o meu canal Curtindo Farmácia! Galerinha, sexta-feira e hoje, final de semana está chegando, espero que vocês estejam bem, muita paz, saúde, que Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe, se inscreve no canal, se inscreve aí, deixe o like se você gostou, se não gostou, deixe o dislike e escreve no comentário o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que trazer de novo para vocês, o que vocês quiserem, deixe nos comentários para agregar conhecimento e qualquer dúvida que vocês tenham sobre medicamento, algum tipo de coisa, deixe nos comentários que a gente vai fazer o possível para estar trazendo para vocês, tá bom? Se eu não souber de imediato, eu vou pesquisar e trago para vocês, tá bom galerinha? Mas qualquer coisinha, pode deixar nos comentários de qualquer vídeo aí que vocês querem, que a gente vai estar tentando trazer para vocês, tá bom? Galerinha, hoje o vídeo é uma dica para vocês para não ficar desesperados, tá bom? Igual veio uma cliente na farmácia semana passada, ela veio desesperada por causa disso, mas não fique, calma que não fique, tá bom? Assim, o que eu vou falar é sobre esse medicamento aqui, o Cystex, tá vendo aí galera? O que é o Cystex? Ele é um tratamento urinário, ele é eficaz para tratamento de cistites antissépticos das vias urinárias, tá bom? Ele combate as dores causadas pela infecção, certo? Ele é um médico para infecção urinária, que geralmente os médicos associam com antibiótico, quando é uma bactéria muito forte, assim, Eles passam o antibiótico para estar matando essa bactéria e esse aqui para fazer aquela limpeza no canal, para tirar todos os resíduos aí do canal e deixar chique, tá bom? E o que as pessoas às vezes ficam com medo e vêm depois desesperadas e falam, meu Deus, esse medicamento aqui pode deixar a urina azul, tá bom? Na maioria das vezes, ele deixa, tipo, 80%, 90% ele deixa azul, aí a pessoa acha que piorou a situação, Porque começa a fazer o xixizinho azul, aí acha que tá piorando, não, gente, não tá piorando, é um efeito colateral do medicamento mesmo, tá bom? Ele vai deixar a sua urina azul por causa do efeito dele, tá bom? Então, se mudou a cor da sua urina tomando esse medicamento, não se desespere, não infarte, não ache que tá morrendo, não se preocupe, Que é efeito do medicamento, tá bom? Certo, galera? Ah, e tem outro também que deixa a urina laranjada, que eu vou estar trazendo para vocês também, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like aí, tá? Para fortalecer a gente E é isso aí, galera, espero que tenham gostado, muito obrigado, fiquem todos com Deus E é isso aí, até a próxima!